Júlio, explica pra gente como que aconteceu lá esse acidente? De acordo com o que o condutor disse, ele desviou do posto da polícia, pelo distrito industrial, e ao adentrar na curva ele perdeu o controle e capotou o veículo. E esse motorista estava embriagado? Sim, estava embriagado. O primeiro teste dele de embriaguez deu 0,99, que é três vezes o valor para dar prisão, para ser conduzido para a delegacia, e no segundo teste, cerca de uma hora depois, deu um valor maior ainda, de 1,17. Por que essa variação de valores? Isso aí demonstra que a pessoa tinha acabado de ingerir bebida alcoólica. Então o organismo está processando ainda o álcool e realmente eleva o nível de álcool no sangue. E o que esse condutor alegou para vocês? Não, ele fala que não lembra do acidente, nada, que simplesmente perdeu o controle e pronto. Mas ele também não confessa que bebeu muito, não confessou que bebeu muito, e mais nada. E qual está o estado dessa vítima e do veículo? O veículo ficou bem instruído, a vítima teve apenas as correlações leves, e após ser encaminhado pelos bombeiros para o centro médico, nós aguardamos o atendimento médico e depois encaminhamos para a delegacia de polícia civil. E quais que foram os procedimentos feitos na delegacia? A partir do momento que ele é entregue lá, para o delegado responsável, se ele pagar a fiança, ele será solto, caso contrário, ele fica na delegacia.